Olá, muito boa tarde. Estamos aqui nas Nações Unidas, a sede das Nações Unidas em Nova Iorque, no evento do Valor com a Anchan, que a gente discute, o que hoje foi colocado na mesa, são as mudanças climáticas e a transição energética como um dos caminhos importantes para essas mudanças climáticas acontecerem. Eu estou aqui comigo ao meu lado, a Marina Marçal, ela é especialista em política climática. Marina, obrigada. Como foi o seu painel? Quais os principais pontos discutidos hoje aqui e qual a principal mensagem a gente pode tirar dele? Meu painel foi sobre power sharing, que é olhar, na verdade, para o papel de diferentes instâncias, sejam as empresas, sejam os bancos. Eu trouxe a agenda das cidades para o avanço dessa transição energética. Eu fui questionada sobre como a transição energética pode acontecer de forma justa e eu acredito que não dá para falar de transição energética de forma justa sem olhar para a contribuição das cidades. Primeiro, porque 78% da produção de energia está no nível municipal, no nível das cidades. Segundo, porque 60% das emissões de gás de efeito surfa também são no nível das cidades. Então, o Brasil que escolhe fazer uma COP30 em Belém, região Amazônia e de 80% da população vive no nível das cidades. Então, acredito que tem potencial enorme se a gente fala de descarbonização, que é a proposta do power sharing, no nível dessa outra competência. Porque as pessoas costumam perguntar e falar da responsabilidade dos governos federais, dos estados, dos bancos, como aconteceu no meu painel, nacional, mas esquecem da possibilidade de se trabalhar no nível municipal. E eu acho que esse painel acontece num momento muito oportuno, porque a gente tem eleições municipais tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e olhar para o que os prefeitos e prefeitas estão propondo para a agenda de transição energética acredito ser fundamental nesse sentido. Dentro da organização que eu trabalho, a gente está trabalhando com o Urban 20, por exemplo, com o encontro de prefeitos e prefeitas do mundo, que vai acontecer no Rio de Janeiro, em novembro, nos dias anteriores ao G20. Eu tenho achado muito interessante que a prioridade dos prefeitos e prefeitas que já trabalham um pouco mais com essa agenda de clima, tem sido a inclusão social e a transição justa. São agendas que, inclusive, a primeira-dama Janja tem sido muito vocal, esteve com a gente, entendendo a importância dessa agenda, do papel das cidades na linha de frente. O segundo tema é a importância do financiamento para o avanço da agenda urbana e o terceiro tem sido a reforma da governança global, para os bancos, principalmente, olharem que tipo de projetos dá para apoiar. E eu acho super importante olhar para esses três noços de prioridade, porque ano que vem a gente está fazendo dez anos do Acordo de Paris, é o ano que os países partes têm que atualizar as suas NDCs. Temos eventos aqui no Brasil? Vários eventos, tem o G20 esse ano, mas tem o BRICS no ano que vem, e só 25% das NDCs hoje tem o componente urbano. Então, ignorar a contribuição que as cidades podem ter para ajudar os governos federais a fazer essa transição de forma justa, eu acho que é perder uma oportunidade. Tantos bancos, estados e governo federal já olham para as cidades como vão me pedir dinheiro, mas o que eu tenho alertado é, podem te pedir dinheiro sim, mas para ajudar você numa demanda sua e acelerar a implementação. Por exemplo, a agenda de mobilidade, a agenda de transportes, a competência em sua maioria no Brasil é das cidades, é dos municípios. Então, como o Brasil pretende avançar na transição com o setor de transporte e mobilidade, sem olhar para a contribuição de um município. Eu vou destacar aqui Rio de Janeiro, São Paulo, que é a nossa maior cidade da América Latina, sofrendo agora com a pior qualidade do ar por quatro dias seguidos, Belém, que acabou de fazer um inventário de emissões. São três cidades que eu estou destacando aqui, que o maior índice de emissão de gás de efeito estufa é em transporte. Então, se essas cidades aceleram projetos de implementação, de eletrificar a sua frota, a gente consegue juntar dois elementos, que é avançar com essa descarbonização e transição energética e melhorar a qualidade de vírus da população, porque a gente sabe que quem pega transporte público no Brasil tem um recorte de gênero e raça muito bem definido. Muito obrigada.